Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, o finalzinho do córrego, como diria o meu amigo Geraldo, está faltando só a rapinha, mas tem muito trabalho para se fazer aqui na parte baixa. Vamos descendo por aqui, a água que estava aqui escoada na data de ontem, já foi praticamente toda, embora tem só o restinho ali. Acredito que na data de hoje já deva secar toda essa área e vamos continuar os trabalhos aqui na parte baixa. Fizeram, também refizeram ali a parte dos limites ali que estavam mais com aquela erosão. E aqui na parte de baixo, o trabalho continuou agora, intensificaram novamente as ações aqui na parte baixa. Esse aqui ainda está um pouquinho parado, nessas áreas um pouco mais baixas ainda tem ali um restante ali do estrago da erosão, mas já foi ali corrigido, né? Não tivemos chuvas aí nos últimos dois dias, o que facilitou também aí o trabalho de todo mundo. Na parte ali da esquerda, no reservatório que fizeram de contenção da água, também já não tem tanta água assim mais. Muita dessa água já foi bombeada para fora desse local, só tem ali o finalzinho ali na parte esquerda ali desse reservatório. Ah, aqui na parte do córrego baixo, durante muito tempo a gente não viu intervenções no entorno da caixa de contenção, né? Ela ficou bem parada aí por uns 15 dias, talvez mais, depois que a lama invadiu essa parte aqui mais baixa aqui do córrego. E o que a gente vê nesse momento é justamente essas intervenções acontecendo agora, né? Ontem a máquina já fez uma limpeza no entorno ali da caixa, escavou um pouco a lama no entorno da base da caixa que já foi concretada. E o trabalho agora é manual lá na parte de dentro, né? A gente percebe ali o rapaz tirando parte da lama ali com a pá, enquanto os outros vão trabalhando ali na parte externa, né? Fazendo esse trabalho aí de remoção da lama nesse local. Tem muito trabalho pra ser feito ainda, né? E que somente depois limparem essa área aí como um todo, que provavelmente vão começar a pensar de novo, em finalizar a questão das ferragens e a questão da concretagem. Sem tirar essa lama toda do entorno, dificilmente eles vão completar essa concretagem aqui. A reta escavadeira tá auxiliando ali o trabalho de remoção da lama, tá servindo ali como uma caçamba pro pessoal jogando a lama lá de dentro. Vai jogando ali na pá e ela vai levando ali um pouco pra trás, um pouco mais pra longe, né? O rapaz acabou me vendo aqui com o drone, vou me afastar um pouco, não quero atrapalhar o trabalho dele também. Enquanto ali o trabalho é de remoção da lama no entorno dessa caixa concretada. Eles estão revelando ali parte da forma que foi utilizada pra concretagem. Acredito que pelo prazo o concreto ali já deve ter sido curado há muito tempo, né? Então, eles devem retirar essa forma aí nos próximos dias, talvez ainda hoje, assim, retirarem todo esse volume de lama. E se você percebe o buraco que a pasta trabalha nesse momento, foi muita lama que entrou aí dentro da estrutura de verdade, né? Dessa estrutura aí, eles vão ter que remover toda essa lama primeiro, antes de pensarem aqui na concretagem. Se você perceber bem, aqueles veios que tem ali por cima da lama é o local por onde a água continua passando, né? A água continua passando por baixo de todo esse volume de terra. É uma quantidade pequena de água conforme era anterior até o início das obras. Essa água sempre existiu aí e ela vai continuar existindo, vai continuar passando também por baixo dessa toda essa estrutura de areia e terra que foi feita aí nessa terraplanagem, né? Vou afastar aqui um pouco pra mostrar a área como um todo. É uma área grande, né, pessoal? Pra finalizar isso aqui ainda vai levar ainda um bom tempo, né? Não vai ser de um dia pro outro que vão finalizar essa área, não. Ali no cantinho puxaram o tapume há cerca de um mês, né? Puxaram um pouco mais pro lado. Imaginei que já iriam começar a fazerem as intervenções pra o início daquela via de acesso, que será parte das ruas de fogo. Mas também não começaram não. Daqui de cima dá pra ver um pouquinho melhor o estrago da erosão, né? Que foi feita aí pela chuva, principalmente nessa via de acesso aqui superior. E naquela via que tava um pouco mais abaixo. Vou girar pro lado de cá, a máquina só foi afastar que a escavadeira se movimentou. Então, ela tá servindo ali como um... Só um transporte ali do material pra quem tá escavando ali com a pá. Ela tá tirando ali e colocando mais próximo ali a saída do tubo. Ela vai deixar essa lama um pouco lá e vai continuar auxiliando ali o trabalho, né? O que já finalizaram é a contenção daquela parte da encosta bem junto ali ao tapume. Já tá finalizado ali e deixaram até um dreno naquele local, né? Acredito que seja pra não acumular água por baixo ali, né? Vindo dali da parte da calçada. Então, a máquina tá fazendo isso aí. Tá ajudando a remoção da lama nessa parte. Porque ficou uma parte difícil a ser. A máquina nem essa reta de escavadeira consegue acessar ali devido às ferragens, né? Não tem ângulo pra ela trabalhar, colocar o braço dela ali pra dentro, né? E puxar essa lama pra fora, né? Ela não tem onde trabalhar. Essa parte aqui é muito inclinada e a outra ali tá coberta de lama. Ela não tem como descer mais. Então, o trabalho ali vai ter que ser manual mesmo. Ou a não ser que façam uma via bem próxima aí da estrutura pra que aquela máquina... A reta de escavadeira, a mini escavadeira preta, aquela com os logos do galo. Porque ela consiga acessar o local, né? Aquela pazinha dela é menor, a concha dela é menor. É fazer esse trabalho um pouco mais preciso. Acredito que fica um pouco mais simples de acessar aí o interior. Mas acredito que vão fazer manualmente mesmo. Talvez seja mais rápido e mais barato do que pensar em executar uma via de acesso pra facilitar aí o trabalho da máquina, né? Na parte aqui de cima, vamos subindo mais um pouquinho aqui, não tem grandes alterações não. A gente percebe que na esplanada, na parte de esplanada, estacionamento, o trabalho ainda é de perfurações. Então, a gente não percebe grandes alterações aqui. Mesmo eu tendo ficado uma semana fora, né? Sair, a esplanada continua da mesma forma. Mas não significa que o trabalho não esteja sendo feito lá. O trabalho é de perfuração para fundações, né? Para estacas, com a hélice contínua. Então, o trabalho tá ali abaixo da terra. Quando começar a escavação dessas estacas, a gente vai ver todo o trabalho que foi feito. As três máquinas da Demolitrack estão ali paradinhas. Não começaram a trabalhar ainda. E aqui na esplanada, na esplanada de parte de estacionamento, o trabalho ainda não começou na data de hoje. Tá bem parado aqui pelo horário. Tô bem cedo, tô antes das oito aqui da manhã. Então, logo, logo, durante o dia, deve começar o trabalho nesse local. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.